A gente vai falar hoje de um tema chamado ATM. Já ouviu falar? Distúrbios da articulação. Ele já tá aqui comigo, doutor Pablo Leite, cirurgião bucomaxilofacial. É assim que fala, doutor Pablo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela vinda aqui hoje. Obrigado pelo convite. Esse assunto é um assunto que parece muito difícil quando a gente ouve falar distúrbio da articulação temporomandibular. É um nomezão, mas é super comum acontecer, não é? É cada vez mais comum. O número de pacientes que vem sendo acometidos pela disfunção surpreendentemente vem crescendo. E ela se dá com o quê? O que acontece nessa disfunção, doutor Pablo? Então, primeiramente, o que é a disfunção da articulação? A articulação temporomandibular é a articulação localizada na frente do ouvido. Então, é o popular carrinho. Fala o carrinho. Essa articulação, ela é uma articulação muito solicitada, porque ela é solicitada o dia todo, o tempo todo. Estamos falando, nos alimentando. Então, ela é uma articulação que está trabalhando. Ela trabalha muito durante a nossa vida. Só que em algumas pessoas, por condições individuais, ou seja, fatores predisponentes daquela pessoa, e por algumas outras condições que acontecem sobre essa articulação, por exemplo, excesso de força muscular, excesso de carga, ela pode começar a reclamar. Ou seja, ela entra num processo de disfunção. Então, por isso que a gente chama de disfunção da articulação temporomandibular. Essa articulação, ela está localizada dentro da face. E ela, muitas vezes, ela pode ser sintomática. Ou seja, a pessoa pode começar a sentir dor nela, relacionada a alguma disfunção de um músculo da face. Então, não necessariamente é a articulação que está doendo. O que está doendo é algum músculo e esse músculo pode estar irradiando dor para a articulação. Entendi. Dr. Pablo, ele separou algumas imagens, né? Ele fez umas montagens para a gente poder explicar melhor. E você tem uma ideia através até de músculos e de ossos da face. Ali, no caso, é a região exata, né, Dr. Pablo? Ali é a região da articulação. Então, você pode observar, ela está localizada à frente do ouvido, né? Essa articulação, ela tem, como qualquer outra articulação do organismo, né? Ela tem que ser imaginada como se fosse uma engrenagem. Então, ela está trabalhando continuamente. No meio dessa articulação, ou seja, são dois ossos, né? Que trabalham como se fosse um encaixe. Então, você vê que o osso inferior, o osso da mandíbula, ele encaixa no osso superior. Então, ela é uma engrenagem. No meio dessa engrenagem, a gente tem um disco, né? E entre esse disco e entre essas superfícies ósseas, a gente tem o quê? A produção de um líquido, que a gente chama de líquido sinovial, que é fundamental para a saúde da articulação temporomandibular. A gente sabe que todos os órgãos do nosso corpo têm, entre aspas, um prazo de validade. Nós temos, nós não somos imortais. A ATM, ela pode... Podemos dizer, assim, que grande parte da população vai, em algum momento da vida, ter ATM, por conta de... né? A gente mastiga, a gente fala muito, a gente utiliza muito a parte aqui que a ATM é acometida. Então, seria uma verdade dizer isso, doutor Pablo? É, em frente que hoje a gente tem uma doença mundial, né? Que é o estresse. É uma doença mundial. É o estresse. E cada vez mais ele toma parte da nossa vida e cada vez mais precocemente, né? Porque hoje muitas crianças já nascem estressadas, né? E esse estresse, muitas vezes, vai repercutir no desenvolvimento de um bruxismo, que é aquele sintoma que o paciente range os dentes à noite, é um apertamento. Sim, é. Então, querendo ou não, com o passar do tempo, o número de pessoas que vão ser acometidas por disfunção da articulação temporomandibular vai aumentar e muito. Que pena, né, gente? Olha ali, ó. Músculos da face e... Ah, daí tem um comparativo. Exatamente. Exatamente. Esses músculos, todos esses músculos podem ser, podem se doer por causa de um problema dentro da ATM. Então, muitas vezes a pessoa não sente o problema dentro da articulação. Mas ela sente o problema aonde? Em qualquer músculo da face. Por quê? Porque a dor pode irradiar. E o irradiar significa tomar proporções maiores ali. Maiores. Pode chegar a doer, por exemplo, da torcicola ou doer aqui nessa região da nuca, do pescoço? É. Dentro do padrão de classificação das dores orofaciais, né, a gente sabe que a dor da articulação temporomandibular é uma dor que pode irradiar. Ela pode irradiar para a região cervical, né, pode irradiar para a região temporal, então, para a região da cabeça, pode irradiar para a região anterior da face. E muitas vezes isso confunde o diagnóstico. Porque eu estou com sinusite, olha, eu tenho a dor de cabeça, tenho a cefaleia. Então, claro, é importante excluir essas condições previamente, é muito importante. O trabalho diagnóstico, às vezes, ele é um pouco longo. Então, procurou um médico otorrino, não encontrou a sinusite, procurou um neurologista, não encontrou uma causa para a cefaleia. Aí vai se investigando, aí chega-se sim na articulação temporomandibular. A cefaleia, no caso, é a dor de cabeça. E se a gente for tentar elencar aqui todas as causas de uma cefaleia, a gente vai passar uma tarde aqui falando, provavelmente, porque são muitas e nem todas ainda descobertas pela medicina, eu acredito. Um cirurgião orto, ou um cirurgião bucomaxilofacial, como o doutor Pablo, faz parte da cadeia de diagnóstico, mas daí não é o doutor Pablo que cuidaria da ATM. Mas como é que se identifica? Como é que se diagnostica uma ATM? Porque se a pessoa tem dor de cabeça, eu acho que dificilmente ela vai procurar um dentista. Ela vai procurar um neuro, ela vai procurar um outro médico. Não é, doutor Pablo? Assim, hoje existe a Sociedade Brasileira de Dor e Disfunção Temporomandibular. Inclusive, existe a especialidade, que é uma especialidade da odontologia. Essa especialidade, ela formou-se para que se diagnosticasse e se tratasse as disfunções dessa articulação. Mas os tratamentos dessas especialidades são basicamente limitados a tratamentos conservadores, que devem ser feitos primeiro na escala de tratamento. Ou seja, a intervenção cirúrgica, ela é a última da escala. Certo. Só que cada vez mais se está visualizando algumas alterações que se tratadas previamente, eu tenho daquela figura, eu vou esperar para tratar para ver se vai responder ao tratamento. Não se está se respondendo a algumas condições. Se maquia, assim, o tratamento. É, talvez alguns tratamentos já poderiam ter sido feitos mais precoces, com resultados melhores. Sim. Então, como a ATM, ela é um ponto de muito debate, ainda na ciência mundial, não se tem ainda uma conformidade. Mas o que se está se observando é que o diagnóstico, cada vez mais precoce, a gente tem respostas melhores. Então, o tratamento conservador é válido primeiro? Totalmente válido. O que é esse tratamento conservador? É um tratamento com fisioterapia, é um tratamento com placas, que tem que ser placas rígidas, utilizadas entre os dentes. É um tratamento com acompanhamento psicológico, para controlar o fator estresse. É um tratamento medicamentoso. Então, são condições que podem resolver o problema de disfunção de ATM. A não resposta a esse tratamento conservador, depois de dois a três meses, aí começa-se a justificar algumas intervenções ou avaliações diagnósticas um pouco mais invasivas. A cirurgia é o último caso. É, eu não colocaria como o último caso. Essa palavra, né? A cirurgia é só em último caso. Não, é porque daí as pessoas vão tentando os tratamentos mais paliativos, mais simples, para tentar mascarar, justamente para fugir da cirurgia, eu acho, né? Para fugir da cirurgia. Não quer a cirurgia. A hora que o paciente ouve, que o profissional fala, olha, não precisa operar, já melhora. Já melhora. Já melhora. Por quê? Porque às vezes o problema é muito emocional, né? É muito emocional. É o estresse. É o estresse. O estresse vem da cadeia, principalmente, né? Principalmente. Doutor, vamos para aquela... Tem uma que aparece ali o esqueleto, né? E vamos colocar aquela lá, que é dali que a gente parou. Essa dali, ó, doutor. Essa imagem reflete o quê? Sempre se pensou, né? Existe a teoria gnatológica, né? Que grande parte dos problemas de expulsão de ATM era por causa do encaixe dos dentes. Ou seja, a pessoa tinha problema na mordida, problema na mordida que causava problema na articulação. Então, eu vou instalar o apelo ortodôntico, que vai melhorar o meu problema na ATM. Isso é mito. Isso já está se provando através de estudos a longo prazo, caso controle, que não. Mas se eu tenho uma desregulação ali, a minha mordida não é certa, pode causar uma ATM, certo? Ou será que não foi a ATM que causou a sua mordida ficar fora? Ah, pode ser. Porque não é o certo, né? Eu tenho uma disfunção ali, se eu estou com todos os dentes alinhados na minha adolescência, com 40 anos, começo a ter mordida errada? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. E isso que não se enxergava agora. Mas será que não foi o estresse que você apertou tanto, que a sua articulação inflamou? Então, você imagina, a articulação, ela tem uma cápsula. A inflamação, tira o cônjulo do lugar, tira a articulação do lugar. Tira o cônjulo do lugar, a mordida vai ficar diferente. Aí a pessoa vai lá e ajusta os dentes, desgasta desnecessariamente vários dentes que não precisavam ser desgastados. Aí se achou que o problema era o encaixe dos dentes. Não, o problema é o contrário. O problema está num fator sistêmico que causou a inflamação articular, que alterou a mordida dos dentes. E nem foi vasculhado ali para ver se tinha esse problema, né? E nem foi pesquisado. Nem foi pesquisado. Que problema. Vamos para a próxima imagem, aí na sua tela? O doutor Pablo vai nos explicar esse passo a passo até. A dor irradiada que ele comentou antes, né, doutor? Quando se fala em dor originada de disfunção da articulação temporomandibular, né? Geralmente é uma dor irradiada. Essa imagem representa bem a pessoa com dor, né? Representa bem a afeição da pessoa, né? E essa dor geralmente ela se origina da cápsula da articulação ou da região retrodiscal. Ou a região retrodiscal, a região atrás do disco articular. Lembra que eu falei que existe um disco no meio das duas superfícies ósseas? Então, o que importa não é a posição do disco, é a mobilidade desse disco lá dentro da articulação. Por quê? Quando o disco está se movimentando, fica fácil que você tenha uma engrenagem. Se ela está se movimentando, ela consegue se autolubrificar. Se ela para de se movimentar, ela não deixa de se lubrificar, certo? E aí vai ter problema na engrenagem. E é a mesma coisa na articulação. O fator biológico fundamental para que uma articulação tenha saúde, ou seja, que ela tenha homogeneidade biológica, bioquímica, que ela funcione, é o quê? Que o disco tenha mobilidade. A ATM, ela pode acometer qualquer idade. Mais comum em pessoas mais velhas, mas crianças também podem ter? A disfunção pode acometer qualquer idade. Mas, claro, que ela é mais comum em pessoas depois dos 30, 25, 30 anos, aumentando com o passar do tempo a incidência. Pessoas que sofrem de problemas emocionais, tensionais, problemas psicológicos. A questão do estresse. A questão do estresse, exatamente. Vamos para mais uma imagem? Tem mais alguma? Aí agora a gente está falando um pouco qual é o exame que a gente pede para o paciente fazer para diagnosticar qualquer alteração dentro da articulação. Então, esse exame o que é? A ressonância magnética. Certo. Você vai em um ortopedista com problema no joelho, ele vai solicitar o quê? Uma ressonância magnética do seu joelho. Por que não pedir uma ressonância magnética da articulação temporomodibular? É o mesmo nível de diagnóstico. A gente consegue ver as estruturas ósseas, consegue ver o disco, consegue ver se tem algum tipo de derrame sinovial. O que é um derrame sinovial? Uma inflamação dentro da articulação, que significa que essa articulação está sendo muito agredida e não está conseguindo responder a essa agressão. Seria uma indicação, então, para o paciente, caso o médico não tenha pedido a ele, essa ressonância magnética quando esse paciente apresenta cefaleia, então, para tentar descobrir. E aí ele pode descobrir esse problema da ATM. Porque tem muito médico que o paciente fica dando voltas, né, doutor Pabllo, para descobrir o problema. O sintoma está ali, mas não se descobre a causa dele. A ressonância magnética, ela iria checar se realmente tem ATM ou não. Seria uma maneira. Seria uma maneira. Mas, assim, atualmente, o nível de diagnóstico mesmo, padrão ouro, é ainda melhor que a ressonância magnética, é a atroscopia. Ah, tá. É a atroscopia. Por quê? A ressonância, ela mostra alterações, mas alterações um pouco de níveis maiores. Mas, felizmente, grande parte das pessoas não exibem alterações de níveis maiores na ressonância magnética. São alterações de nível menor. Só que essas alterações não aparecem na ressonância magnética. Olha. E muitas vezes a pessoa tem clínica para isso, ou seja, ela sente a dor, a gente faz os testes, existem... Basicamente, são três testes diagnósticos que a gente faz com o paciente no consultório, que são positivos para a disfunção da articulação temporomandibular. Eu falo disfunção da articulação, não disfunção miofacial. Tá. E esses três testes diagnósticos positivos, muitas vezes, eles se confrontam com ressonâncias com pequenas alterações. E aí a gente tem que sugerir um outro exame diagnóstico para o paciente. Porque o paciente continua com a dor e já fez, já procurou várias especialidades. Aí a gente sugere o quê? A artroscopia da articulação temporomandibular. Certo. A artroscopia, ela foi feita a primeira vez em 1975 no Japão. Olha como ela é nova, né? É nova, relativamente... Comparada com toda a história. Ela é um procedimento novo. E aí depois ela foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos, por quê? Como um meio de você fazer o diagnóstico. Ou seja, você filma lá dentro da articulação temporomandibular. Você coloca uma câmera lá dentro da articulação. E aí você consegue visualizar várias alterações e dar o diagnóstico para o paciente. No caso, realmente, é só uma inflamação articular. E esse processo de diagnóstico já é acompanhado do processo de lavagem da cavidade articular. A gente lava, limpa aquele processo inflamatório que tem lá dentro. E isso altera a bioquímica lá dentro. E já melhora a dor do paciente. E ele consegue evoluir bem. Que beleza. Então, tornou-se simples resolver grande parte dos casos. Não todos, mas de uma maneira pouco invasiva, rápida. Porque eu posso perguntar para você. Você prefere ficar um ano para resolver a sua dor, tentando conservadoramente? Eu consigo resolver em três meses. Com certeza, os três meses é o favorito de todos, né? Exatamente. E são maneiras mais simples da gente poder evitar outros procedimentos invasivos, a cirurgia, por exemplo. Só que assim, a pessoa tem que ficar atenta à dor dela e procurar quanto antes um especialista, um médico, um especialista nessa área, para não chegar a gravar e precisar da cirurgia. Nesses casos, dessa lavagem, é no início da ATM, doutor Paulo? É, assim, infelizmente a gente não consegue pegar todo o paciente lá pelo quarto, quinto ou mês sintomático da disfunção, né? A média é você ter esse paciente com um ano e meio, dois, até três anos. Mas a pessoa vai postergando procurar o médico por isso? Vai deixando para frente? Porque vai procurando outros tratamentos, alguns tratamentos ocasionalmente melhoram um pouco, né? O medicamentoso, o tratamento fisioterápico, ele é muito válido, ele é muito, muito válido mesmo. Só que tem alguns casos que a fisioterapia sozinha não resolve. Então, a lavagem junto com a fisioterapia e mais alguns outros tratamentos, né? Acompanhamento psicológico e emocional é, sim, a chave para você controlar a disfunção de ATM. Por quê? A disfunção da articulação, muitas vezes, ela não tem cura. Ela tem controle. Ah, isso também eu não lhe perguntei. Não tem cura, muitas vezes? Não tem uma cura. Eu vou curar a disfunção de ATM. Eu vou controlar. Por quê? A pessoa que tem disfunção de ATM, ela tem uma predisposição individual a ter. Ela vai dizer, não tenho mais dor, mas não significa que ela nunca mais vai ter. Ela vai ter uma melhora, ela vai ter uma melhora na qualidade de vida, vai ter uma melhor condição funcional da articulação. Mesmo ela operando? Mesmo ela fazendo o processo de médio de lavagem. Isso é uma predisposição, não existe cura pra disfunção de ATM. Não em todos os casos, em alguns. Não, isso é um aceito. A pessoa não pode objetivar, eu estou indo lá pra curar a minha dor de ATM. Ela tem controle daquela dor. A gente vai controlar aquele quadro. O quadro de estresse, como o doutor Pablo comentou no início, seria uma maneira... O controle do estresse, seria uma maneira de eu controlar também a vinda dessa ATM? O principal. O principal. O principal fator. Porque o que acontece? Desencadeia o quê quando a gente está estressado? A rigidez aqui nessa área? A rigidez, a tensão, o apertamento. E aí vai sobrecarregando a articulação. Algumas pessoas têm apertamento a vida toda. Elas apertam a vida toda e nunca sentem dor. Porque existe uma capacidade de adaptação individual. Aí cai naquilo que eu lhe falei previamente. Não existe uma cura, existe um controle. Porque as pessoas que têm predisposição a ter, elas vão ter a disfunção de ATM. E nós vamos conseguir controlar melhor. Claro. Relaxando no controle, com certeza vai desencadear. Vamos voltar com aquela imagem? Para o doutor Pablo nos explicar um pouco melhor. Ali, doutor. Essa imagem é uma imagem de uma artroscopia ilustrativa, onde estamos inserindo a ótica dentro da cavidade articular do paciente. Então ali a gente consegue observar que a pontinha daquela pontinha verde, ali naquela setinha verde, ela está dentro da cavidade articular do paciente. E ela é uma ótica, ela filma. Eu consigo filmar lá dentro. E se você observar ela externamente, ali, você vê que ela perfura a pele, certo? Certo. E eu consigo chegar com a ponta dela lá dentro da articulação temporomandibular. E aí eu consigo visualizar. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos lá, né? Vamos para o próximo. Acho que é o último esse, né? Não, tem mais. Tem mais um? Tem. Essas são imagens que eu consegui visualizar lá dentro. Essas são do... Da artroscopia. Ah, tá. Dessa ótica, né? Dessa ótica. Então, eu estou visualizando, eu estou vendo lá dentro da articulação, sem precisar fazer uma abertura da articulação. Na parte superior, é a parte anterior da articulação. Então, a articulação tem uma parte anterior e tem uma parte posterior. Ok. Então, na parte anterior, você vê aquela superfície branca? Lá em cima, a imagem mais superior. Ela está branca, né? Certo. Essa superfície branca é o disco articular. Normal. Aí, ela começa a avermelhar. Isso significa o quê? Essa é a inflamação. Isso a gente chama de sinovite. Porque se tivesse tudo ok, estaria tudo branquinho. Tudo branquinho. Esse caso foi um daqueles casos onde a ressonância não apresentava nada e havia sintoma. Só que como é que eu vou explicar para uma pessoa que ela tem alguma coisa e eu não estou conseguindo mostrar onde está? É. Aí que vem a artroscopia. Entendi. Artroscopia. Artroscopia da articulação. Mas aí, o doutor Pablo é um médico da cadeia de diagnóstico. O doutor Pablo faz esse tipo de exame? Faço. Faço a artroscopia. Artroscopia. Porque quem trata a ATM são profissionais só para isso. Hoje em dia existe especialidade da ATM. Existe especialidade de disfunção temporomandibular. A cirurgia bucomaxilofacial, também especialidade da odontologia, está na cadeia de tratamento. Porque quando o colega que é do tratamento conservador acredita que não consegue mais controlar a situação só de maneira conservadora, aí sim, vence as possibilidades de intervenção cirúrgica. Entendi. Os casos, eles, geralmente com o tratamento, eles têm uma média de duração, doutor Pablo, ou depende muito de cada caso? A duração do tratamento? Do tratamento, é. Depende muito de cada caso e dos fatores associados a cada paciente, certo? Mas em média, né, em média... O mínimo, assim, vamos dizer. Em média, num paciente que essa dor permaneceu por pouco tempo, por isso aquela importância da intervenção precoce, né, e que essa dor não estabeleceu o desenvolvimento de uma dor crônica, que é um processo patológico no sistema nervoso central, você tem uma resposta quase imediata do paciente no tratamento. Agora, alguns casos onde o paciente tem uma dor crônica, que ele ficou tentando com maneiras paliativas, como, por exemplo, o botox. O botox, ele é muito paliativo. Não é que ele não funciona. Mas ele é um paliativo que, inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Dor e Disfunção não recomenda a ele aplicar botox. E se você for dar um Google ali em ATM, você vai encontrar que o botox é um dos tratamentos, tá vendo como tem... Tem muita mentira nessa história de tratamento, né? E tem que ter um cuidado muito grande, porque você tá lidando com saúde. Muito grande, porque ele é só paliativo, né? Ele vai mascarar só o problema. Vai mascarar. Vai maquiar só. Questão de bruxismo também, né? Mas uma coisa, o bruxismo, claro, o botox ajuda, porque você vai apertar menos. Os músculos vão ter menos força. Mas ele, sozinho, não vai resolver o problema da pessoa. E aí cai naquela que é controle, né? Então, por que não controlar o emocional, o psicológico? Botox, por um tempo, ajuda? Ajuda. Ele não é que ele não é errado aplicar. Só que ele tem que ser com muita cautela. É, e não é tão eficaz, né? Quanto o tratamento certo, mais indicado. Tem mais uma arte ali, do doutor Pablo? Ali, ó. Dor de cabeça pode ser da dor da ATM? Por que eu tenho essa dor? A gente meio que respondeu essas duas perguntas, né, doutor Pablo? Mas eu não sei se o doutor gostaria de deixar, assim, algum tipo de dica, de sinal, de alerta para as pessoas. Que muitas, eu acho que estão nos assistindo, devem ter a tal da dor de cabeça. Devem tomar muitos analgésicos durante o dia, ter ele na necessaire, na bolsa, na cozinha o tempo todo, se entupindo de remédio à toa. E tem que buscar a causa, né? Não tem que tratar só o sintoma, não. Esse último slide são as duas perguntas mais frequentemente feitas pelos pacientes. Tá? Quando me procuram. Eu peguei os meus prontuários, né? Eu fiz uma análise. Por que eu tenho essa dor? Porque essa é a pergunta. Por que eu tenho essa dor? É fatídica, sim. Fatídica. Aí eu explico. A dor é multifatorial. Ela tem vários componentes. Um deles é que realmente a gente investigou e você tem apertamento. Você está apertando os dentes e você está sobrecarregando a sua articulação. E eu vou fazer uma analogia. Você pega um jogador de futebol, coloca para ele uma chuteira de última geração e coloca ele em cima de um gramado profissional jogar. Agora você tira esse jogador de futebol e coloca ele com uma chuteira ruim em cima de um campo ruim. O que vai acontecer com o joelho dele? A durabilidade é menor, certo? Porque vai sobrecarregar uma estrutura biológica que não está adaptada para aquela força toda. Mesmo um jogador de futebol que sempre se cuidou e fez todos os cuidados, fisioterapia, boas condições, ele acaba tendo problema nas articulações. Então o problema da disfunção da articulação é a mesma coisa. Você está colocando muita carga em cima de uma articulação. Agora, tenho 10 pessoas com a mesma carga. Só duas dessas vão desenvolver problemas. Por quê? Existe uma capacidade de adaptação individual. Cada pessoa consegue suportar a carga de uma maneira diferente. Muito bem. É isso aí. A gente tem que analisar as situações, né? Questão de saúde também na nossa vida, como um todo. São muitas as variáveis. Você tem que ir por eliminação, mas tem que procurar o médico. Não tem que deixar para depois ou para amanhã. Ou ficar ali se entupindo de remédio. E sofrendo com dor, no fim das contas, né? Porque não é normal ter dor, né, doutor Pablo? Tem gente que acaba se acostumando com dor. Isso. E não pode, né? Dor crônica, é. Dor crônica. Dor crônica. Doutor, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua vinda.